Boa noite, começamos pelo atentado terrorista na costa do Marfim e pela explosão de um carro armadilhado em Ankara. Na capital da Turquia, o balanço ainda provisório aponta para 27 mortos e 75 feridos. Na costa do Marfim, um atentado terrorista numa estância balnear provocou pelo menos 16 mortos, 4 estrangeiros. Até ao momento, o governo português não tem indicação de nenhum cidadão nacional entre as vítimas destes dois casos. Primeiro, os acontecimentos.